Diretão, toque show, é só sucesso! Bom dia, Parnaíba! Bom dia, cidade! Olha, estamos começando agora, nesse momento, uma superação de vendas. Está chegando o dia, o dia especial, o dia do sorteio do mega show de prêmios. Já estamos com a nossa ação de vendas montada aqui. Acompanha aí, acompanha aí, Tiago. Tiago, mostra aí o bonecão. O bonecão já está aqui na Avenida Pelo Machado. Olha aí a ação de vendas montada maravilhosamente. Com os pirulitos, fazendo aqui essa superação de vendas espetacular. Olha, você pode comprar a sua cartela agora, viu? Aqui ao vivo e agora. Vamos lá! É só sucesso, hein? É maravilhoso! Beleza! Olha, vamos aqui, como é que está a expectativa. Aí, para o sorteio de domingo, nosso amigo Francisco, que ele aqui é o organizador geral. Ele que esteve à frente do Parnaíba Show de Prêmios, entregando os prêmios com seriedade, com compromisso. Diz para o povo de casa, diga para acreditar que é você que está à frente com o amigo Francisco. Satisfação pouca é bobagem, né? Mais uma vez, graças a Deus, Deus permitiu e o povo abraçou. Então, nós estamos aqui novamente com essa marca que só fez mudar o nome. Mas a essência continua sendo a mesma do Parnaíba Show de Prêmios. Com total seriedade e credibilidade que nós temos com a família parnaibana, a família de Araiós, de Chaval, de Barra Grande, de Cajunheira da Praia, enfim. Compra a tua cartelinha, acredita na sorte, nos teus sonhos, que ele vem. Vem com o Mega Show de Prêmios. Por quê? Sua sorte está aqui. A sua sorte está aqui, como o Francisco diz. Está chegando o domingo. Então, compra já a sua cartela. É Mega Show de Prêmios. 95.7, a Rádio do Sucesso.